Olá, nós estamos no laquecursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos conversar sobre direitos e garantias fundamentais. Aula número 1, exatamente. A conversa de hoje vai ser sobre o artigo 5º, o monstro, o gigante, o maior artigo da Constituição da República de 1978. A gente começa na aula de hoje justamente pelo capítulo do artigo 5º e pela teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º tem uma característica muito interessante. Sozinho ele é responsável por uma carga de informações tão grande, tão grande, que muitas vezes corresponde a uma lei inteira. É, o artigo 5º é muito grande, são mais de 70 incisos além do capítulo e agregado a tudo isso existe uma teoria geral fundamental que a gente não pode ignorar ou deixar de falar sobre ela. Então, o laque já tem, a gente já tem o artigo 5º, eu sei que a gente já tem o artigo 5º gravado nas aulas do laque por este cabeçudo aqui, mas existe uma preocupação muito grande de a gente otimizar o tempo de estudo. E aí o laque se propôs a regravar tudo, regravar o artigo 5º completo, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais organizada. A gente está agregando agora informações muito bacanas de concurso, de jurisprudência, vai ter slide padronizado para todas as aulas. Agora o artigo 5º ficou show, tá? Para você estudar vai ficar muito mais fácil. E o laque tomou uma iniciativa muito legal e que diferencia, que vai fazer diferença nesse momento. Qual que é a iniciativa do laque? A gente agregou, a gente agregou o artigo 5º por assuntos. Sim, tudo que disser respeito à vida vai ficar numa aula, tudo que disser respeito à segurança, por exemplo, vai ficar em outra aula. Tudo que disser respeito à propriedade ou à igualdade ou à liberdade, enfim, cada um desses valores, desses direitos fundamentais terá uma aula específica. Então todos os dispositivos da Constituição que falarem, por exemplo, sobre propriedade, vão estar concentrados em uma aula. E nessa aula você vai ter exercício, vai ter jurisprudência, vai ter pitaco da doutrina, belezinha? Essa é a proposta do laque, sistematizar seu estudo, organizar seu estudo para você não correr o risco de esquecer algum dispositivo ou de cansar do artigo 5º. O artigo 5º vem otimizado agora, o artigo 5º vem sistematizado para você, meu amigão, para você, bonitona, liquidar qualquer questão de prova em concurso público que cobre de você direitos e garantias fundamentais. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Vamos começar o artigo 5º? Na verdade a gente vai começar a teoria geral do artigo 5º, beleza? Olha lá, vamos começar então falando da teoria geral de direitos e garantias fundamentais. O primeiro ponto já é um ponto doutrinário, exatamente. Olha só, direitos e garantias fundamentais, para a gente conversar sobre eles era necessário esquematizar isso aqui. Então o que a gente tem? A origem, tem que discutir a origem de direitos e garantias fundamentais. Eu sei que existem provas de concurso público que te cobram apenas o que está no artigo 5º lá na Constituição. Beleza, show de bola, sossegado, tranquilo. Mas existem provas que te cobram a parte histórica, te cobram a origem dos direitos fundamentais, te cobram os status. Qual é o status que a norma constitucional do artigo 5º possui? Um status negativo? Um status ativo? Um status positivo? E isso você precisa saber. É teoria pura de direitos fundamentais. E você precisa saber porque é simples, é fácil, não tem nada de mais, não tem nenhum bicho de sete cabeças nessa história toda. E sabendo isso, é uma questão a mais na prova. E uma questão a mais, são alguns, muitos passos mais próximos do seu cargo. Exatamente. Então a gente não pode desperdiçar esse tipo de informação. Direitos humanos, direitos fundamentais. Existe uma comparação que é feita pela doutrina e pelos examinadores. Também a gente vai analisar isso, vai discutir se o artigo 5º, por exemplo, é uma norma de direitos humanos ou não é uma norma de direitos humanos. Características dos direitos fundamentais, super importante, dimensões. E aí a gente volta a falar um pouquinho de direitos humanos quando fala das dimensões de direitos humanos. Comparado tudo ao artigo 5º. Classificações importantes e destinatários das normas previstas no artigo 5º e nos seus mais de 70 incisos. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Então vamos lá, vamos lá meu amigão, vamos lá bonitona. Prepara que agora a gente vai começar a gravar e falar sobre a origem dos direitos fundamentais. Primeiro ponto a saber, primeiro ponto extremamente importante dessa aula é o seguinte. O que significa Direito Fundamental? Esqueça que a gente está falando de Direito Constitucional. Vamos pensar só nessa expressão. Direito Fundamental. Vamos pensar nessa expressão aqui, esquecendo que a gente está em uma aula de Direito Constitucional. Eu quero que você busque aí na tua ideia, na tua memória, no teu conhecimento, na tua experiência, uma informação, qualquer que seja ela que diga respeito a Direito e que diga respeito a Fundamental. E aí, o que apareceu? O cabeça, na minha cabeça apareceu no Direito, apareceu Norma, Regra. Então beleza, Norma, Regra. Maravilha. E aqui, Fundamental, meu amigão. O cabeça fundamental ainda não apareceu. E você, bonitona? Ai, cabeça fundamental eu penso que é aquilo que é mais importante. Bacana, né? Promoção de sapato é fundamental. Com certeza, né, cabeça? Com certeza. Então vamos lá. O mais importante. Ou seja, aquilo que é mais importante na sua vida, né? Então olha como faz sentido a ideia, a tua ideia comum, simples, que não tem nada a ver com o mundo jurídico, com uma expressão jurídica chamada Direito Fundamental. Olha que bacana isso aqui. Norma mais importante, regra mais importante, tem tudo a ver com a Constituição da República. A Constituição da República é tida como a norma mais importante de um país. A norma mater, ou seja, a norma mãe, a lei maior, a lex mater, né? E por aí vai. Então quando ela fala em direitos fundamentais, ela está falando das normas que são fundamentais para qualquer cidadão. E essa ideia de fundamental é aquilo que é mais importante, né? É aquilo que não é possível viver sem. Aquilo que não é possível viver sem. Essa é uma coisa muito bacana. Pare e pense em algo que você não consegue viver sem. Pensou? E aí, meu amigão? Ó, 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 cabeça, não consigo viver sem o curintia. Ah, não. Pelo amor de Deus, vamos falar de alguma coisa bacana, né? Bonitona, pra você a pergunta. O que você não consegue viver sem? Ai, cabeça, eu não consigo viver sem promoção de sapato. Pelo amor de Deus, vocês dois hoje não estão ajudando, hein? Então vamos lá. Ó, o cabeça, o que é fundamental para o cabeça? A família do cabeça. Cabeça não consegue viver sem a chefa dele. Cabeça não consegue viver sem os dois monstrinhos terroristas que ele tem lá em casa, Guilherme e Gabriela. Isso é fundamental para o cabeça, né? Existem inúmeras coisas que são fundamentais para as pessoas. Para cada um existe um valor. Existe algo que é mais ou menos fundamental, né? Para algumas pessoas, por exemplo, como a Bonitona aí, promoção de sapato é fundamental. Para o cabeça, não, né? E você, ó, cabeça, também dou bola? Não, chinelo de dedo resolve. Então, é, ó, curintia, chinelo de dedo tem tudo a ver, né? E aí, para o curintia, cabeçudo aí, o curingão vale tudo, né? É fundamental. A ideia é justamente essa. Trabalhar com aquilo que é fundamental para o ser humano. Mas dentro do direito constitucional, dentro do direito constitucional, eu não posso ficar levando em consideração promoção de sapato ou curintia. Então, a Constituição, lá no artigo 5º, resolveu criar uma lista de direitos fundamentais individuais e coletivos. Ou seja, daqueles direitos mais importantes que os mais importantes previstos na Constituição. Então, se a gente fosse pensar em um conjunto de direitos fundamentais, ou melhor, se a gente fosse pensar em um conjunto de normas e de regras super importantes, o artigo 5º seria o núcleo. Sim, seria o núcleo desses direitos importantes. Porque dentro dos direitos importantes, o artigo 5º é o mais importante. Juntamente com o artigo 7º, juntamente com o artigo 12º, eles são os mais importantes da Constituição. Vamos falar do indivíduo, vamos falar da coletividade, vamos falar da nacionalidade, vamos falar dos direitos políticos lá pra frente, no artigo 14. Então, quando a gente fala em direitos e garantias fundamentais, nós estamos falando das normas mais importantes de um sistema jurídico importantíssimo e de todo um sistema jurídico de normas infraconstitucionais, decretos e legislação. A ideia é justamente essa. Se a gente fosse fazer um desenho, e o cabeça vai fazer um desenho pra variar, eu vou te fazer um desenho que vem lá da matemática, né? Exatamente, lá da matemática. O cabeçudo aqui não gosta de matemática, mas uma coisa eu gosto na matemática. Conjuntos. Conjuntos traduz uma informação muito legal. Se você conseguir interpretar os conjuntos, você sempre vai ter boas informações ou uma boa organização de estudo, de vida, de matéria, seja lá o que for, tá? Então, olha só. Vamos supor que isso aqui é o sistema jurídico brasileiro. Sistema jurídico, tá? Sistema jurídico. Só deixa eu explicar. Esse círculo maior indica o sistema jurídico e as normas de forma geral. Todas as normas estão inseridas no sistema jurídico. Sistema jurídico. Esse campo aqui, ó. Esse campo aqui que eu tô pintando. Vou pintar de outra cor, até vou pintar de vermelho pra dar um destaque. Esse campo em vermelho aqui é o campo da legislação infraconstitucional, tá? Da legislação infraconstitucional. Ou seja, das leis. Belezinha? Esse campo vermelho aqui é o campo das leis, ok? Então, vamos tirar pra cá e fazer a informação. Esse campo em vermelho do Inter, lá de Porto Alegre, timão, caminhão de tudo. Esse vermelho aqui é o campo das leis, medidas provisórias, decretos, ok? Beleza? Sussa? No sistema jurídico, o que eu tenho aqui, ó? Eu posso colocar atos normativos. Posso colocar contratos. Posso colocar atos administrativos. Beleza? Sussa? Tranquilis? E esse núcleo aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é ela. Sim. A norma mais importante de todas. A Constituição Federal. E dentro da Constituição Federal, existe um núcleo super importante. Esse núcleo denso, bem vermelho, este aqui. Este aqui são os direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. São as normas mais importantes da Constituição da República. Você pode até pensar, pô, cabeça, mas e as normas que dizem respeito à estrutura do Estado? Elas são super importantes. É por isso que elas estão na Constituição Federal. Elas estão na Constituição de 1988. Agora, quando eu falo das normas referentes aos indivíduos, à coletividade, falo de direitos individuais e coletivos... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Então, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Quero convidar vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o concurso da PM Espírito Santo 2018. Nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando quatro cursos, aliás, dois cursos, um para o cargo de soldado, um para o cargo de oficial. Todos os cursos super atualizados, ponto a ponto do edital, super competitivo. Professor, qual que é o valor do investimento? O valor do investimento, apenas 10 parcelas de R$ 25. Você terá 75 dias de acesso e poderá assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Pode ter certeza que é uma grande aquisição, é um grande investimento. Vem, vem conosco, vem estudar aqui na Lá Concursos. Professor, eu quero saber de mais informações. Então, nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos montando aí uma lista de transmissão exclusiva da PM Espírito Santo. Nós, inclusive, nós queremos fazer alguns aulões ao vivo de revisão. Então, se você quiser participar dessa lista, não paga nada, informações, dicas, exercícios e assim por diante. Nós temos aqui o DDD 659971-9373, que você vai participar dessa nossa lista de transmissão e você vai ficar super atualizado aqui na Lá Concursos. Mas, antes de qualquer coisa, convido vocês a se matricular no nosso curso online completo, ponto a ponto do digital, super atualizado da Lá Concursos. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.